O Tribunal de Justiça de São Paulo mandou soltar o homem negro detido por policiais militares sob a acusação de furtar duas caixas de bombons de um supermercado no bairro da Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo. Você acompanha aqui no seu jornal. Esse cidadão brasileiro foi levado à delegacia de maneira, no mínimo, humilhante. O fato aconteceu no dia 4 de junho. O homem teve as mãos e os pés amarrados. Em vídeo nas redes sociais, ele apareceu sendo arrastado e carregado pelos policiais até ser colocado na parte de trás de uma viatura. O homem está detido no centro provisório de custódia e será solto amanhã, depois da audiência.